Hoje, celebramos com orgulho e gratidão os 91 anos de Goiânia, fundada em 24 de outubro de 1933. Uma cidade que nasceu de sonhos e se transformou em um símbolo de crescimento e beleza, desde a sua fundação. Goiânia tem sido palco de histórias inspiradoras, acolhendo com carinho todos que aqui chegam, proporcionando qualidade de vida e oportunidade a todos os moradores da cidade. Seu espírito jovem, suas praças, avenidas arborizadas e a alegria do seu povo, são marcas que fazem de Goiânia um lugar especial. Que essa terra continue a prosperar, oferecendo a todos os seus habitantes e visitantes momentos inesquecíveis, paz e progresso. Que o futuro traga ainda mais prosperidade e que seu brilho continue a iluminar quem tem a sorte de caminhar por suas ruas. É uma cidade onde a modernidade e a natureza convivem em perfeita harmonia. O verdadeiro exemplo de desenvolvimento, cultura e hospitalidade. Cada canto dessa terra carrega a memória de quem a construiu e de quem nela vive. Sempre com sorriso e a esperança de um futuro ainda mais promissor. Com a sua arquitetura moderna e partes exuberante, se destaca como um verdadeiro oásis no coração do Brasil. Onde as culturas se misturam, histórias são descritas com carinho e dedicação. Cada bairro, cada avenida, carrega em si o espírito de uma cidade que sempre olha adiante, sem esquecer das suas raízes. Que você continue a florescer e a encantar quem tem o privilégio de te conhecer. Feliz aniversário, Goiânia! Que muitos outros anos venham com ainda mais realizações e progresso. Feliz aniversário, Goiânia! 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 A CIDADE NO BRASIL